A proposta é um fixo inteligente no Brasil, mas e o mundo? Entenda como a programabilidade das CBDCs está gerando um debate na Europa. É que a gente está num cenário de tantas possibilidades, e dentro dessas possibilidades também surgem um pouco os conflitos. Tem um conflito bem peculiar que tem surgido, que é o que você está chamando de programabilidade. O que é programável é o pagamento ou o que é programável é o dinheiro? Então, quando você fez a discussão, quando se faz a discussão envolvendo, por exemplo, o que é a Britcoin, a Libra Digital, as pessoas têm uma dúvida se você vai ter uma finalidade limitada, ou se você teria limitações para as finalidades do que o dinheiro poderia ser utilizado, esse novo modelo de dinheiro digital. E as autoridades inglesas, pegar o Tesouro Britânico, o próprio Banco da Inglaterra, elas se afastaram. Na verdade, o que você pode ter são pagamentos programáveis, mas o dinheiro em si, 100 libras, é igual a 100 libras. Não importa se ela é digital ou se ela é física, se ela está em formato cash. Só que tem gente que não necessariamente pensa dessa maneira, porque tem gente que entende sim, e aí o próprio Banco Central Europeu vê nessa direção, que você poderia ter dinheiro programável. Minto, na verdade, Singapura pensou isso. Que você poderia ter dinheiro programável e que ele seria praticamente parecido com o voucher. Muito provavelmente para você garantir que um determinado tipo de dinheiro seja alocado para uma funcionalidade específica, bem próximo da lógica de voucher. É quase como se você estivesse saindo do voucher físico, ou do voucher num formato digital mais tradicional, para você jogar a programabilidade para um formato de pagamento específico que tem uma função de voucher. Então, acho que embora talvez não seja o objetivo inicial já restringir como vai ser a utilização desse dinheiro, desse formato de CBDCs, acho que a ideia é justamente que você pode garantir os dois formatos, um formato mais livre, que aí o pagamento é que vai ser programável, de um outro é que o dinheiro vai ser programável, ele vai ter uma função de voucher, torna aí, traz novidades sobre o que você pode fazer, o que você pode alcançar e que tipo de política pública você pode atingir via CBDC. A gente está bem no início, mas é interessante ver alguns cenários onde você vai programar o dinheiro em si e não o pagamento. E aí você vai ter sim uma restrição à utilização desse dinheiro, mas ela pode ser atrelada, por exemplo, a uma maior facilidade de monitoramento para determinados perfis de gastos públicos. Muita coisa ainda a ver, né? Tem esse piloto aí em Singapura para ser discutido, mas é interessante você ver que você tem um cenário adicional, né? De você ter a programabilidade não só do pagamento, mas da moeda em si. Sim, aí é muito legal ver o Brasil na fronteira desse debate, né? Está tudo acontecendo em tempo real. Às vezes dá aquela ansiedade, né? De que a gente está fazendo tudo junto, então os problemas vão acontecendo e vai se corrigindo o curso. Mas é testamento de que o Brasil está muito avançado nesse processo de modernizar o sistema financeiro. A gente já está acompanhando isso há um tempo, desde lá quando começou o Pix, agora vendo o piloto do Real Digital. A gente vai continuar fazendo isso. E aí vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Fica! Valeu!